No programa de hoje a gente tem moda, é claro, com a Clube do Pé. O Hélio já tá aqui, cheio de novidades. Você vai conhecer um pouco mais sobre a empresa Emancipar. E eu recebo a maquiadora, Patrícia Okuma, pra gente falar sobre novidades e sobre tendências e sobre o benefício da maquiagem. Você não pode perder, tem que ficar ligadinho com a gente o programa todo, tá bom? Mas já vamos começar com sapatos, pode ser? Seja bem-vindo, Hélio. Tudo bem? Ai, que delícia, novidades de novo. E hoje você trouxe linha festa? É, que está ciclando essa parte que a gente ficou um período assim. Não dando menos importância, mas agora a quantidade que está chegando é muito maior, as opções de cores, saltos, está muito mais surtido. Muito lindo. Começamos pelos de festa então, pra diferenciar um pouquinho? Um pedido que muitas tinham, era que a gente agregasse a meia-pata num salto não tão exagerado. Porque as fábricas acharam esse meio, né, de amenizar a altura, mas só usavam isso pra aqueles saltos extremamente altos. Entendi. E ele, num salto mais ameno, faz um efeito ainda maior, porque ele equilibra, ele ameniza mais ainda, né? E o conforto mesmo. O conforto aumenta muito, né? Lindo esse, tá da coata? Esse, apesar de não aparecer, porque é por dentro, né? Não, escondida. A meia-pata é escondida. Um salto também não tão fino, dá mais segurança, né? Sem perder o estilo, a tendência, a proposta de ser mais social. Muito lindo, achei. E ele é um sapato que você consegue usar no dia-a-dia também, né? Não precisa ser só pra uma festa. Isso, olha, tem a opção pelo nude também. Olha que cor linda. Vocês não conseguem jogar o retorno aqui, pro Hélio poder ver nessa TV também? Aí fica mais fácil. Bonito, né? Lindo. As duas cores lindas. E ele tem uma textura, no vídeo talvez ainda não dê pra ver, mas ele tem toda uma textura, um pitom ali, né? Aham, com o dourado. Olha lá, agora ficou mais fácil. Pra você poder se enxergar lá. Olha aqui. Lindo, Hélio. Super bonito. Olha. Gostei. Eles não economizam em detalhes, né? Tem dourado, tem o pitom, a meia-pata escondidinha, embutidinha ali. Bem bonito, hein? Lindo. Esse aqui, em especial, é muito confortável. Tá. Quem põe até fala, nossa, nem parece que eu tô de salto, porque ele dá uma amenizada muito boa na... Ai, achei lindo esses. Olha, esse é pra quem quer... Esse é bem festa, né? Olha que sapato maravilhoso. Olha, que lindo. Ai, que luxo, gente, olha. Ele não é exagerado o salto, olha. A mesma, né? Apesar de ser um salto um pouquinho mais fino que o outro, né? Olha. E também tem a meia-pata. A meia-pata tá ali escondidinha. Nossa, que maravilhoso. E esse já tem mais brilho, já tem mais... Ah, porque ele é todo bordado, Hélio, não parece? Com esses brocados aí? Uhum. Nossa, maravilhoso. Ele tem opções de cor, olha. O preto, nada básico, por causa do brilho, né? Chiquérrimo. Chiquérrimo. Daí o bronze aqui com salto dourado. Lindo. E eu tenho, dá licença um pouquinho, a mistura deles, olha. O preto com o dourado, olha. Ah, que legal. Esse é mais discreto, né? Com menos brilho, olha. É, exatamente. Olha, tem a textura, mas não tem tanto brilho, olha. Nossa. Mas a pessoa gostou do modelo e achou que... Mas não quer o brilho. Isso. Ai, mas eu me apaixonei por esse preto aí. Pelo brilho. Não tá lindo, gente, olha. E também, coloca-se no pé, o primeiro comentário é nosso. Do conforto. Conforto. Tá. Porque a meia pata, num salto não tão alto, né? Tá. Ó, esse aqui ainda é mais baixo e continua com a meia pata, olha. Olha que lindo esse. Esse é bem confortável, pelo jeito. É, porque o salto já diminuiu bastante, né? E continua a meia pata. Tá. Mesmo com o salto mais baixo tem ali pra compensar. Isso, até então não tinha, né? E a gente sempre, o cliente comentava, mas por que não, né? Olha o preto e branco. Olha esse que tendência, olha. E é cor forte pra inverno, preto e branco, né? O preto e branco junto. Tem muita bolsa pra combinar com ele, sabe? Ah, que linda. E ele tem uma particularidade que é um sal, um solado, um borrachado. Olha. Ele é até mais tratorado aqui, né? Que interessante isso. Tem uma coisa, parece mais casual, mas ele não perdeu em nada o glamour, o estilo dele. Olha que bacana. Lindo, maravilhoso. Isso aumentou muito a segurança, o conforto. Não escorrega. E não aparece que é emborrachado, sabia? Só porque você tá com ele nas mãos mesmo. Isso, no pé, não vai perceber, né? Não dá pra perceber isso aí, não. E daí mais dois aqui pra finalizar o sapato. Nossa! Que daí, olha. Ai, que lindo! O preto com animal print. Com animal print embaixo, que lindo! Lindo, né? Também, olha. Esse aumentou o salto, mas na mesma proporção aumentou a meia pata ali na frente. Muito lindo! Então, ah, ele se tornou mais desconfortável, nem um pouco. Não, tá mais alto. Só mais alto, né? Só que aumentou a meia pata também. Na mesma proporção. Ah, e esse outro é, parece um cetim, é cetim? Ele veio como nude, mas ele puxa quase pro dourado, porque o cetim ele tem um brilho, né? Aham! Olha, esse aqui é por uma ocasião também especial. Especial, lindo esse sapato! Também extremamente confortável. Maravilhoso! Amei esses sapatos de salto! Hélio, me conte, elas já ficaram felizes com o seu retorno? Já foram lá? Já contaram? Já, muita gente ligou, muita gente parabenizou. Ah, que legal! Muito legal! Ai, que bom, porque eu tenho encontrado as telespectadoras na rua e elas falam, Ai, que delícia que você tá no ar! Que bom! Falei, ai, que bom! E a primeira coisa que elas falam, eu vou lá, atormentar o hélio. Não é atormentar, é um prazer atender vocês, né? Por isso que eu venho aqui, pra ser atormentado. Sabe que eu peguei essa aqui, proposital, que vocês viram que dá certinho com a cor da minha roupa? Dizem que a gente não precisa combinar mais, né? Você pode usar tudo. Mas quando você olha o calçado e imagina a tua roupa, não, por que não? Perfeita, olha que linda! Sem contar que é daquela Total Comfort, né? Ela é toda molinha, toda macia, ó, daquelas que o bico dobra, gente. Olha aqui, que beleza, pense você... Opa, aqui. Ó, que delícia! Não, depois que a gente compra essa marca... É difícil mudar. Porque aí você sente nos pés mesmo, né? Literalmente. Olha a preta, que linda! Também é a mesma proposta. Muito conforto. Ela tem o bico fino, então, às vezes, a pessoa precisa, às vezes, até pra um uniforme, uma roupa um pouco mais social. Não deixa de ser, né? Apesar da costura à mão aqui, não interfere, porque dá um bico mais fino. O salto com um fachetadinho, mas mais grossinho também, pra dar mais segurança, né? As duas são a mesma altura, né? Anos anteriores, ela vinha com salto fininho. Agora, ela já tá... A tendência do salto é mais grosso, né? Mais grosso. Lindas! Essa aqui até é um fumacê, que dizem que ele é um degradêzinho. Um salto. Pra quem gosta dos detalhes, né? Maravilhosa. Muito, muito confortável. É como esse que eu tô. Esse aqui eu comprei de vocês faz anos. Costurado ao teu à mão também. Que é desses molinho, né? Bem flexível. E daí, continuando na linha Comfort, né? Pega aí, depois eu te alcanço aqui. Olha, tem saltos... Ah, pra quem não quer o salto, ou quer um salto bem baixinho. Esse salto é meio que disfarçado, né? Porque ele é embutido, ó. Ele faz parte da mesma... Do cabedal, que a gente chama, né? Olha, faz parte de uma peça única aqui. Mas o salto tá ali dentro. E essas, pro dia a dia, é uma delícia, né? Ela não é tão afilada o bico, também traz mais conforto ainda, sabe? Mas a pessoa vai ficar num período maior com ele, e esse bico mais arredondado também ajuda. Mais confortável, né? Ou mesmo pra quem tem o pé mais gordinho, ou tem problema de diabetes, ou unha encravada, não pode usar bico fino. A gente já falou isso aqui. É uma questão de saúde mesmo. Tem que cuidar dos pés, né? E aí opta por um bico mais redondo. Mais arredondado. E daí, pra finalizar, eu tenho essa que você tá... Você não mostrou essa? Dá licença, mas essas aqui. Gostei dessas assim, ó, que tem o salto e não aparece salto nenhum, Elio? É, ó. Pra quem vê, né? Pra quem vê esse calçado, dá a impressão que ela é aquelas rasteirinhas. Exatamente, aham. Só que o salto tá todo embutido aqui dentro, ó. Ah, que legal, ó. E é uma altura considerável, uma altura até recomendada, né? Isso, que não fica com o pé todo no chão, né? É, os médicos recomendam de dois a três, dois centímetros é o ideal, né? E é mais ou menos o que a fábrica segue, ó. Tá. Então... Bem gostosa, né? Essa que você tá na mão... E aí tem a... Olha que lindas as fivelas. Diferente, né? Antes elas vinham sem detalhes. Daí ela ficava uma coisa bem uniforme, assim, bem sem, né? Agora não, olha. O dourado no marrom, como ele realça. Bonita. O sal prata no preto. Super bonitas. Lindas, né? Lindas e confortáveis, com certeza, né? Muito, couro, né? É, o que a gente quer é que você vá até a loja, Vicente Machado 506, prove, porque assim, é lindo mostrar o calçado na mão. Agora você tem que vestir. Ele tem que ficar gostoso, tem que ficar confortável pra valer a pena, né? Pra finalizar, olha. Ai, que linda essa. Aí uma bem neutra, né? Aham. Mas com salto ainda mais confortável, porque ele é mais quadrado, olha. Meu Deus, como vieram essas botas de caninho bem baixinho, né? Cano baixo. Veio o coturno e elas vieram no mesmo embalo, né? Muito lindas. Até um conselho que eu dou, Fábio, é essa linha, ó, confort, né? Um exemplo. Pra levar esse nome confort, ela tem que seguir uma série de padrões, uma série, sabe? Ela não pode, na caixa ou no produto, vir lá confort se ela não segue o padrão confort. Ah, entendi. Então, é uma segurança. Tem toda uma tecnologia em cima desse calçado, né? Tipo assim, uma avaliação pra se tornar confort. Entendi. Então, se vem o nome confort, independente da marca, é porque já segue vários padrões de conforto, couro natural, uma série de... De cuidados mesmo. Então, é uma coisa, se leva o nome confort, você já pode olhar com outros olhos, porque tá sendo avaliado, tem uma empresa que cuida disso, né? Entendi. Pra se tornar confort não é tão fácil assim. Não é fácil, é. Tem que ter toda essa pesquisa, essa tecnologia. Eu lembro, uma vez nós mostramos aqui, eles têm um cuidado todo, é, desde a palmilha, cabedal, amortecedor, tem calçados, né? Que trazem até amortecedor dentro do calçado. Então, por isso que o Hélio tá falando, que esse nome agrega muita tecnologia ao calçado. Independente da marca, se tiver escrito confort, tem algo a mais. Tem algo a mais. Tá. Antes de eu chamar intervalo, a pergunta que não quer calar, quantas vezes sem juros? Agora no inverno, o preço é agregado um pouco mais alto, em 10 vezes também. Ah, que coisa boa, tá vendo? Como antes. Se contar que assiste o programa, você pode pagar em 10 vezes sem juros. Se pagar à vista, tem um super desconto. E só de você assistir o programa, ou ser leitor da nossa revista, tem desconto especial, né? Com certeza.